Os trabalhadores do comércio em Teoflotone tem novo piso salarial. O valor foi acertado entre os sindicatos dos empregados e o patronal. Renata trabalha há 10 anos na mesma empresa no comércio em Teoflotone, com carteira assinada e todos os direitos assegurados. Ela ficou satisfeita com o salário e outras garantias do novo acordo coletivo. Eu gostei, né, que qualquer, né, um pouco a mais no posto brasileiro, né, que a gente está precisando realmente, lá a gente funciona assim, né, quando a gente, né, faz as horas extras, são pagas com compensação de folga, tudo certinho, né, a gente tem no direito as nossas folgas, né, com essa compensação. O novo acordo coletivo dos comerciários está publicado no site do Sindicato dos Empregados. Para a Diva, o reajuste poderia ser melhor para a categoria. Realmente é um salário melhor, mas não depende só da gente, depende da negociação junto com o nosso sindicato, sindicomerciários com o sindicomércio, né, então, assim, os dois sindicatos têm que assinar juntos, não depende só da gente. Mas, olhando por outro lado, sim, né, eu acredito que não foi bem o que a gente esperava, mas vai atender, né, a população e os trabalhadores de Itaflaton. A lei do salário, o Diva diz que o calendário de funcionamento das empresas durante o ano também foi acertado com os patrões. Vários pontos, né, eu acredito que o salário, né, o ponto principal também, né, um dos pontos principais que o trabalhador fica almejando o aumento de salário, entre outros, né, negociação de horário, de Natal, negociação de horário, dia dos pais, mães, né, que é tudo documentado. Nessa convenção, não, a gente consegue barrar alguns feriados, então, não são todos os feriados que a gente libera para o trabalhador. De acordo com dados do Sindicato do Comércio Varejista, a Teoflotone tem cerca de 18 mil trabalhadores no setor de varejo, atacado e serviços. O novo salário mínimo vai representar uma injeção na economia de mais de 2 milhões de reais. Diretor do Sindicato Patronal, Guilherme, diz que as negociações ocorreram de forma tranquila entre as partes. As negociações entre o Sindicomércio e o Sindicato dos Empregados, né, transcorreram bem, né, finalizar, nós finalizamos essas negociações agora no fim de abril e o salário já passa a ser vigente no valor de 1.407 reais, né, um reajuste de 99,50 reais em relação ao piso salarial do último ano. Então, a gente saiu de um piso salarial de 1.307,50 reais para 1.407 reais agora em 2023. O funcionamento das empresas previsto no acordo coletivo deixou patrões satisfeitos, segundo Guilherme. Sim, com certeza, né, a injeção, nossa cidade tem em torno de 18 mil trabalhadores no comércio, né, com essa injeção desses valores, né, desse aumento, e se você considerar uma estatística que de 60 a 70% do salário médio do brasileiro, ele é gasto, né, com alimentação, com combustível e com farmácia, então é um aumento salarial que ele acaba voltando para o comércio, ele aumenta, né, o faturamento das empresas, gera emprego, então é toda uma cadeia, né, que é movimentada em função disso. Após encerrar as negociações para o novo salário comercial em Teóflotone, o Sindicato dos Empregados continua na negociação para outros 21 municípios nos vales Jequitinhuan e Mucuri, só que essa negociação é com a Federação do Comércio em Belo Horizonte. Também é responsabilidade nossa junto com a FEComércio, né, de Minas Gerais, mas já acredito que já estamos tentando aí avançar, né, já tivemos algumas reuniões, e estamos aguardando que essa convenção saia, né, o mais rápido possível, porque os trabalhadores, né, também da região estão almejando esse aumento, ligam, né, perguntam como que está, mas eu acredito que já está um pouco avançada.